E aí pessoal, bem-vindo ao nosso amigo Stagames e hoje estamos de volta aqui com Dragon Ball Zinoverse galera E temos algumas, e tenho algumas novidades pra vocês que é o seguinte Eu aprendi algumas coisas, ganhei o Galick Hole do Vegeta, explosão maligna do Piccolo e o Comborin do Kururin Agora eu tenho o mestre galera, o meu mestre é o Vegeta, eu já consegui o Kururin, o Piccolo e o Vegeta Eu preferi ficar com o Vegeta, porque o Vegeta vocês estão ligados né, o Vegeta é o Vegeta né pessoal Então ele tá com, eu tô com o Vegeta, o meu personagem tá no nível 22, então a gente tá bem, bem forte Olha o Gohan, tem o Ruditz aqui, em vez de ser Raditz o Ruditz E vamos dar continuidade galera, eu já fiz todas as missões paralelas offline E consegui algumas coisas cara, consegui evoluir meu personagem bastante, consegui... Olha o Tim Maia aqui de novo Cara, eu tirei uma print com o Tim Maia E eu consegui também comprar equipamentos, as coisas aí pro personagem, o que tá bem legal Bom, então vamos continuar a história que nem tinha falado pra vocês Eu vou, com vocês aqui, eu vou tentar focar bastante na história E deixar as missões paralelas de lado, pra eu fazer offline, só pra evoluir ele E vamos pra história, vamos, vamos, vamos continuar Que eu acho que eu tinha parado no meio da história lá do... Das Forças Gnyu né, que é a história do Freeza Tá, vamos continuar Eu acho, quem será que a gente vai enfrentar? Porque a gente tinha enfrentado o Capitão Gnyu já Agora se eu não me engano é o Freeza né Isso é novo Isso é você né, eu sou o Capitão Gnyu Eu sou o Capitão Gnyu É um cara que me engana Eu vou continuar aqui Tá, quem é você meu amigo Tá, é só bater nele Não, não eu sou o CapitãoGnyu É, é só bater nele Mano, o CapitãoGnyu A gente vai conhecer essa nossa Aqui você tá pills Bem, e ai já é o CapitãoGnyu Mas, no final, a gente já fezMM Não está chover Este não tem trigger Isso本当ра É isso Não é diferente, não é? Estes dois são os inimigos de hoje! Hum... Por que você está fazendo o suficiente, eu acho que há um pouco de confiança em cima. É isso mesmo. Ah! Poder Especial! Poder Especial! Tá! Conseguimos! O que é isso?! O que é isso?! É uma coisa que eu acho que é uma coisa que você já sabe! Eu achei que até que... É uma coisa que eu acho! É uma coisa que eu acho que eu acho! Não tem mais um tempo! Ah! Você perdeu a luta, meu amigo! É uma coisa que eu acho! É uma coisa que eu acho que você já sabe! Espera, Miri! Ei! Quem está lá atrás de você? Ah, eu não falo. Ah, eu não falo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar um pouco mais. Mas... Se você for me desculpa, você vai me desculpar logo. Ah, desculpa! Se você for me desculpa. Se você for me desculpa. Se você for me desculpa. Eu não falo que tem uma luta. Se você for me desculpa. Eu não sei. Pelo menos a gente já descobriu quem que era. Ele devia ter continuado no último vídeo. Eu não imaginava. Eu não imaginava que era. O que é aquele bichinho ali, mano? Ah, é aquela coruja louca. Toc-toc, acho que é. Toc-toc, acho que é uma coruja louca. 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 Toc-toc, acho que é um bichinho ali. Toc-toc, acho que é uma coruja. Toc-toc, acho que é uma coruja louca. Se não tiver, não tem nada de ser, mas não tem nada de ser. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Ah... 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 Não é. Não vou deixar isso. E aí a ver o que é? Não precisa ouvir. Não, não é? Você vai me derrubar com um corpo de um bolo-bolo? Por que é isso? A Frieza é uma pessoa que chamava de força do universo. Por favor, tenha cuidado. O que foi que foi que foi que eu fiz? Já me ajudou, que todos. Eu me ajudou a conseguir, eu. Eu me ajudou, muito. É isso, mas eu vejo que, até a sua vida, a Dragon Ball se tornou um efeito. Eu acho que foi desculpa a Begeta, mas... Eu acho que é mais. O que chegou? Olha que chegou! Eu acho que ferrou um pouquinho, mas só um pouquinho. É só eu não morrer, velho. 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 Não morrer! Eu não morrer... Eu quero morrer até lá. É bom, né? Eu tenho que ter um novo novo jogo de novo. Não me esqueça. Eu sou o Gokubu que me derrubou. B-Baca! Eu vou ser o último jogo! O que eles têm por vir? Os пальsos estão pegados, mas eu jamais vou te dar na sua vida... Os mais lê dos lados são os quebrarão! No. Você não é rapido porque você tem um lance... Agora você olita muitovel... Você tem um lance que eu não acho que você não tem. Agora sua mão é que é uma boa coisa! Você tem um homem que justamente está acessando. Foi o que eu perdi, o Super Saiyajin! Agora eu acho que não vou acabar com isso! Qual é que é, meu irmão? Isso foi mancado, hein? Não vou acabar! Não vou acabar com isso! Não vou acabar com isso! Eu tenho que voltar! Pe... agora é... P... agora é que faut se paixar! Vegeta não está funcionando! Qual o crime! Que crime! Eu vou derrotar todos eles! O que é isso? Eu não me lembro. Eu tenho a equipe de変身! Eu não vou te dizer que agora eu vou te dizer a minha equipe! Eu vou te dizer! Ele vai te dizer que eu vou te dizer! Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer! O que é isso? Super Saiyajin! Aita, o que? Apenas a gente mora de morte! Apenas a sua vida! Apenas a sua vida! Apenas a sua vida! Apenas a sua vida! Outro Obrigado. É isso. Eu não tinha feito nada. Agora, a Ola vai conseguir... Topa-se na hora que eu busco. Vá para o outro lado. Agora, o Llega vai conseguir essa mão! Fala! Pai! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.